Quais são os métodos que a gente vai utilizar para proceder o desmame ventilatório? Então, existem métodos chamados de convencionais e métodos alternativos. O método convencional, basicamente, é o TRE, o teste de respiração espontânea, a redução gradual da pressão de suporte, isso mais para desmame difícil, para ventilação mecânica prolongada, e também ainda se fala no SMV. Mas notem aí que essas cores não estão à toa. O verdinho, o TRE, o mais comum, o mais simples. O amarelo, o paciente já demora mais a ventilação mecânica, vou reduzindo gradualmente. E o SMV, o CINV, está em vermelho, a gente sabe por quais motivos. O Ives está aí, já com medo do SMV, mas é só para lembrar que ele existe, mas a gente não vai aplicar ele na prática e nem vou citá-lo em outro momento. Métodos alternativos. O uso da VNI pós-distubação, então tem um grupo de pacientes que pode se beneficiar disso, de utilizar a VNI como parte do desmame ventilatório. O desmame automático da pressão de suporte, a gente tem ventiladores mecânicos atualmente, e que eles sozinhos vão desmamando. Falta ter um controle remoto para a gente ficar só de longe. Eles vão lá, fazem todo esse processo de desmame e te avisa quando a gente está ok para ser estubado. E temos também a compensação automática do tubo, o ATC, que é um moldo também disponível em alguns ventiladores. O que é isso? O que é isso? O que é isso?